Aqui eu tenho uma cateleia ludemaniana que eu comprei ano passado, veio pelo Coreio. Ela estava em flor, eu aproveitei a flor que estava boa e fiz uma autofecundação. Isso ocorreu no dia 27 de nove de 2021 e hoje está pronto para ser colhida. Um pouquinho antes da data prevista, mas como estou fazendo semeadura hoje, vou aproveitar e vou semear ela ainda com cápsula fechada. Essa planta, além de ter viajado sem substrato, eu polinizei, plantei ela e hoje, como podem ver, ela está com dois brotos bonitos aqui, a planta está em boa forma e com uma cápsula ainda. Isso é para derrubar a lenda de que planta com cápsula, ela fica prejudicada. Isso não é verdade, basta fertilizar bem a planta que ela vai se desenvolver naturalmente. E aí 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 E aí